Fala galera, beleza? Aqui é o Fernando trazendo mais um vídeo de Battlefield 4 pra vocês e aqui eu vou jogar o novo modo de jogo que foi adicionado na última atualização, Mestre das Armas. Você tem que matar, tipo, pra eu subir pro próximo level, tem que matar dois. Daí eu troco de arma e assim vai. Quem chegar no level 17 primeiro ganha. Até que é simples, aparentemente. Parece simples. Ah, morri já, velho. O cara já trocou de arma, já. Eu dei essa arma pro cara. Então como eu sou bem ruimzão, novatão, então eu vou penar, velho. Mas eu vou subir. Eu já joguei uma vez, subi fácil pro level 2, cara. Não é difícil não, você tem que matar dois. É algo complicado não. Vamos lá, vamos ver o que que... Da que level que eu consigo chegar. Eu queria chegar pelo menos no 5, né? Pô. Gostava chegar no 5. Pelo menos trocar umas 3 vezes de arma. Já era alguma coisa, né? Sim, eu vi vantagem. Achei legal esse modo de jogo. Você vai jogando com todas as armas. Dá uma certa... Um equilíbrio no jogo, né? Não tem muito campeonagem. Quer dizer, vai ter. Sempre vai ter. Não tem ninguém. Sabia, cara, se tinha alguém. Ah, mano. Olha, ele já tava morto, já, praticamente. Caramba. Dei a kill pra outro. Também eu tenho que parar de andar com a mira pra cima, velho. Tem que ser pra baixo. Ah, eu já tô no nível 2, cara. Foi o bastante pra eu trocar pro nível 2. Perfeito. Perfeito. Apesar de eu não ter matado a pontuação, acho que deu... Deu a pontuação necessária. Ah, meu. A skill. Que mentira. Só pego esse daqui. Ah, quem que pegou eu antes? Filha da mãe. Ah, matou duas vezes. Esse husk, hein? Vamos, vamos, filho. Não demora tanto, não. Vamos que eu quero jogar. Fica tenso aqui, hein? Ah, eu preciso de duas. Ainda não eliminei ninguém. Se eu eliminar um, pelo que eu entendi, dependendo, acho que umas duas ajudas de eliminação... Tá esse cara aqui... Ah, velho. O que que te catou? Eu por trás. Eu devia ter olhado pra trás. Os caras estavam tudo atrás ali, meu. Marquei. De novo, mano. Esse maluco. Ele já tá na N-94, já. Vou ver, filho. Ah, é? Cadê? Já era os caras aqui? Ah, cara. Eu não sei o que aconteceu ali que soltou. Putz, sei lá. Olha que mancada. Era pra ter levado os dois ali. Não sei o que que ele fez. Deu uma soltada ali no... Negócio. Pô, não tô conseguindo matar dois, velho. Eu joguei outra partida, foi bem melhor. Tá bom. Ainda tem chão ainda. Ainda dá pra... Pra recuperar. Pelo menos se mudar mais umas duas vezes de arma, já vou ficar feliz. Aqui. Deixa eu dar a volta por aqui. Tô muito acostumado no COD. Eu tô apanhando. Tem dois caras ali. Se eu conseguir pegar os dois... Viram aqui. Eles foram por aqui, ó. Cara, quando você fica muito tempo sem atirar assim, é meio arriscado, hein. Aê! Maluco. Pelo menos um eu consegui matar, eu acho. Mas mataram também. Mas falta mais um pra eu trocar de arma. Sim. Ah, falta mais dois. Não, mais um mesmo. Mais um. Caraca, essa arma sobe muito, velho. Vai aparecer aqui? Ah, velho. O cara já tá nessa arma podre aí. Eu achei que eu ia matar agora. O cara não apareceu, mas senão ele ia tomar. Essa arma sobe muito, nossa. Tenso. Um pouquinho, velho. Eu quero subir, quero subir. Falta um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Ok, de arma. Essa arma parece ser melhor. Mais leve. A arma mais leve pra mim é melhor. Aqui. Cadê? Cadê esses caras? Cara, essa arma aqui é relativamente horrível, né? Não é ruim, né? É pé. Caramba, caramba. O cara não me matou ainda, velho. Falta uma eliminação. Ah, ele perseguiu. Eu devia ter virado. Mas beleza. Falta uma. Cara, que arma... Terrível. Que arma que é essa que eu tô? Nem sei, mas eu não curti muito ela, não. Vamos lá. O bala, hein? O bala. Os caras estão tudo camperados aqui. E... Ah, maluco. Quase. Ah, essa ajuda de eliminação pra mim não adianta. Preciso eliminar. Mesmo. Falta só mais um. Só mais um. Vamos, 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 vamos. 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 Mais um. Só mais um. Ajuda de novo, velho. Ai, caramba. Aê. Troquei de arma. Puta. Ferrou, hein? Beleza. Ferrou, mas vamos lá. Não vou desistir, não. Olha os malucos aqui. Nem vi. Ah, cara. Morguei, mano. O maluco matou com a segunda arma ainda. Ela mudou, filha da mãe, mas... Cada um uma arma diferente? Será que... Não, não. Nada a ver, né? Todo mundo tem que passar pela mesma arma. Vai, vai, vai. Bom, eu troquei algumas vezes de arma que me deixa bem feliz. Sou tão ruim. Estou no level 4. Queria mudar 5, pelo menos. Vamos ver se dá pé. Opa. Parceiro. Ui, caí, velho. Caí, beleza. Vou lá do outro lado, lá. Cara, eu nunca usei essa daqui, velho. Uso aquela mais simples mesmo. Ah, maluco. Esse cara na N94 fica difícil. Vamos, vamos, filha. Capiroto aí, meu. Sinistrão. Vai, meu filho. Corre. Dá o seu melhor. Mova. Caramba. Por aqui, ó. Caraca, encheu de cara ali, de repente. Os caras derrubaram eles, acho. Tá uma só, velho. Aqui é o maluco aqui. Ah, cara. Essa arma é ruim, cara. Essa pistolinha é ruim, ruim. Ela não é boa, velho. Não é que nem a primeira pistolinha que você já começa no seu nome. Essa daqui é uma clock, eu acho. Sei lá. Se bem que se eu acertar um tiro, eu acho que o dano dela é maior. Mas eu não curti ela, não. Puxei ela. Fracona. Tem que pegar ele por trás, velho. Só assim. Pelo, pelo. Ah! Onde saiu esse infeliz aí? Onde saiu? Que droga. Filha da mãe. Não, fraquejar não. Sempre confundo. Entro nesse galpão ali. Essa aí dá só por baixo. Aí me zica totalmente. Cadê? O cara correu, velho. Eles vão sair ali. Cara, que ruim, velho. Matei um finalmente. Que arma ruim. Beleza. Falta um só. Vamos. Não vou desistir dessa batalha. Level 4, velho. Nossa, é muito difícil chegar nesse 17. Eu que sou amador. Não, agora os caras que matam pra caramba chegam rapidão. E aí, vou chegar. Beleza. Caramba. Achei que era uma automática. Pois não é. Então. Vamos lá. Mas eu curti. Achei legal essa arma. A mira dela é boa. Pra longas e médias. Mais distância. Vem aqui. Ninguém. Caramba, cara. Eu tenho que ir mais cuidado com essa arma. Que a mira dela dá muito pra cima. Ela demora muito pra subir a arma. Pra sacar ela. Acho que eu vou ter mais dificuldade do que com a clock. Ajudei na eliminação. Não consegui. Também eu marquei. O que lá era um inimigo. O que lá era um inimigo. Tem que ficar longe. Vamos lá. Fiquei meio quieto aqui. Que eu me concentrei no meu campo de visão aqui. Enxergo o inimigo. Ah, mano. Tô sem bala. Não acredito nisso. Acredito, cara. E tem com a sniper também. Acabou, velho. Demorou três minutos. Em posição que eu fiquei aqui. Velho. Não fiquei nem... Nossa. Não fiquei nem entre os doze. Tão mal que eu fui. Acho que no total eu matei... Foram quatro armas. Então matei oito só no total. Fui bem péssimo. Mas realmente eu jogo mal. E tô aprendendo aos poucos. Tô indo aos poucos. Mas aí tá. Matei oito. Morri dezessete. Péssimo, né? Mas beleza. Então, galera. Espero que vocês tenham curtido. Compartilhem. Eu vou ficando por aqui. Então, até o próximo vídeo. Valeu. Falou.